Procurei E eu sei que dentro de mim eu tenho muito amor pra dar, mas só tive decepções Procurei alguém pro meu coração que não tem sorte com amor e que vive na solidão E eu sei que dentro de mim eu tenho muito amor pra dar, mas só tive decepções Já pedi ao sol sua claridade, já pedi ao vento liberdade, quem sabe assim eu possa te encontrar Já pedi ao verde esperança, já estou sorrindo como criança, quem sabe assim alguém possa indicar Como encontrar alguém que me ame, que acorde do meu lado e me chame de meu amor Como encontrar alguém que me ame, que façam os meus dias bem felizes Já pedi ao sol sua claridade, já pedi ao vento liberdade, quem sabe assim eu possa te encontrar Já pedi ao verde esperança, já estou sorrindo como criança, quem sabe assim alguém pra se indicar Procurei alguém pro meu coração que não tem sorte com amor e que vive na solidão E eu sei que não tem sorte com amor e que vive na solidão E eu sei que dentro de mim eu tenho muito amor pra dar, mas só tive decepções Já pedi ao sol sua claridade, já pedi ao vento liberdade, quem sabe assim eu possa te encontrar Já pedi ao verde esperança, já estou sorrindo como criança, quem sabe assim alguém possa te indicar Como encontrar alguém que me ame, que acorde do meu lado e me chame de meu amor Como encontrar alguém que me ame, que acorde do meu amor e que Já pedi ao sol sua claridade, quem sabe assim eu possa te encontrar Já pedi ao verde esperança, já estou sorrindo como criança, quem sabe assim alguém possa te encontrar Segura meu sanfonero